O jejum no Islã é praticado por todo muçulmano adulto e consiste na abstenção de comida, ingestão de líquidos e abstenção de relações sexuais, do amanhecer até o pôr do sol, durante o mês do Ramadã, que geralmente consiste em 29 ou 30 dias. Isso é o que nós chamamos de jejum. Está escrito no Alcorão, capítulo 2, verso 183, que diz que o jejum foi prescrito a você da mesma maneira que foi prescrito às pessoas que vieram antes de você, para que assim você aprenda o autocontrole. De acordo com o Alcorão, a razão principal do jejum é para te ensinar o autocontrole. E a psicologia hoje nos diz que se você conseguir controlar a sua fome, você também será capaz de controlar todos os seus desejos. Mas o jejum não traz apenas o benefício do autocontrole, mas também traz benefícios para a saúde do seu corpo. Por exemplo, a ciência nos diz hoje que se você praticar o jejum da maneira que o slump prescreve, por 29 ou 30 dias, essa vai aumentar a absorvição que o seu intestino tem, e assim reduzir a taxa de colesterol do seu corpo. Se você conseguir parar de fumar do nascer do sol até o pôr do sol, muito bem, você será capaz também de largar o cigarro. Se você consegue abrir mão da bebida alcoólica, do nascer do sol até o pôr do sol, certamente você também é capaz de largar isso para sempre. Entre outras coisas, o jejum te dá a oportunidade de se livrar de tudo aquilo que não é essencial para você, que só te atrapalha. O que também inclui abrir mão de tudo aquilo que é errado. No mês do Ramadã, nós temos essa oportunidade. E o jejum também é prescrito na Bíblia. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso de número 29, e também no Evangelho de Mateus, capítulo 17, verso de número 21.